Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é pra você que já acompanha há bastante tempo o canal do Ateliê Mundo das Unhas e ama fazer decorações nas unhas. Então, vou falar bem baixinho pra vocês. Hoje a gente tá na semana dos passarinhos nas unhas. Então, vai ter muita coisa legal. Vai ter flamingo, vai ter tucano, vai ter passarinho em negrito. Então você não pode deixar de curtir a página e me seguir lá no meu Instagram. Vai lá, segue lá, dá joinha lá nas fotos também. Isso ajuda muito, muito. Vocês não têm a noção da satisfação que eu tenho quando eu vejo joinha de vocês, tá bom? Isso motiva cada vez mais o Ateliê Mundo das Unhas a postar vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, não perca nenhuma notificação da gente. Aqui você aprende de verdade a fazer decoração nas unhas com todo amor e carinho, tá bom? Então fica comigo aí, assiste esse vídeo até o final se você gostar. Deixe o seu joinha, se inscreva, deixe o comentário aqui embaixo. Comente aqui que tipo de vídeo você gosta, que tipo de decoração você gostaria de aprender aqui no canal, tá bom? Eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição e eu conto com o seu comentário aqui também. Então, bora pra aula? Pega aí, pincel, tinta, vem comigo. Bom pessoal, eu já adiantei a esmaltação aqui no meu dedinho, tá? Nesses dois dedinhos onde a gente vai colocar esses passarinhos super fofos, são muito fofinhos. Eu pintei de uma demão do Carícia da Impala, tá? E duas do Leite de Coco da Colorama, tá bom? E esse verdinho lindo aqui, super simpático. Amei esse verde, gente. É o Selfie na Floresta da coleção Reconnect da Impala. Eu vou precisar de um pincel de carga dupla, hoje eu vou trabalhar com o 383 da Keramik, 10 barra 0. Vou trabalhar com o 402 da Condor, tá? 402 barra 0, 0. Vai estar tudo aqui na descrição, meninas. E eu vou trabalhar também com um boleadorzinho, ou a ponta do pincel pra fazer o olho do passarinho, tá? Mas se você não consegue fazer com o pincel, pegue o boleador. Eu já coloquei aqui na minha bandejinha, ó, um pedacinho de caixa de leite, meninas, tá? É, geomatizador. Então vamos lá para as cores, vai estar tudo na descrição. É só procurar branco, essa daqui é a Orquídea, azul celeste, coral e marrom, tá? Marrom escuro. Vou precisar da tinta preta também, eu trabalho muito com tinta de tecido, tá bom? Porque ela é... Por que que você usa tinta de tecido, claro? Tá aí uma pergunta. É, você poderia usar tinta acrílica pra fazer o contorno das coisas. É porque a tinta de tecido, ela demora um pouco mais pra secar. Então ela dá suavidade na hora de você pincelar, fazer o contorno do desenho, tá bom? Se eu fosse usar tinta preta, ela secaria muito mais rápido, entendeu? E o problema é que se você errar pra retirar o desenho, principalmente depois que a unha já tá esmaltada, se você borrar, tem que recomeçar o processo todo de novo, tá bom? Separa também algumas cores de verdinho pra gente colocar na folhagem, tá bom? Que verde, Cláudia? Qualquer verde, tá bom? Qualquer tom de verde. Pode ser o verde bandeira, pode ser o verde músico, pode ser o verde folha, pode ser o verde grama, verde alecrim, tá bom? Qualquer um. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as cores na minha bandejinha. Vambora? Olha, eu começo diluindo a tinta marrom, vou tirar o excesso dela, porque eu quero bem pouquinho. E antes de eu fazer o corpo desse passarinho, a gente vai fazer o galinho aonde ele vai ficar apoiado, tá? E vai ter que ser um galinho que vai percorrer de uma unha a outra. Vamos lá, com a tinta marrom, vamos puxar um galinho, ó, no meio da nossa unha, tá? De uma ponta a outra. E esse galinho, ó, ele vai continuar aqui na outra unha. Vamos puxar aqui, ó, no dedinho. No dedo indicador também. Vamos lá, vou pegar o pincel 383. Ah, lembrando, meninas, eu passei base fosca, tá? Na unha. Vou começar matizando branco com o orquídea. Matizando branco com o orquídea. Mais orquídea que branquinho, tá? Vamos lá, nesse dedinho aqui. A gente vai fazer uma bolinha na parte de cima da linha, tá? Então, vamos lá. O rosa pra fora. Passa a ponta do pincel branco no meio do desenho. Ó, já lavei o pincel. E agora, eu vou matizar de novo branco com azul. E vamos lá fazer o segundo passarinho, tá? Só que ao invés de fazer ele na parte superior da unha, a bolinha vai ser, ó, aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Azul pra fora, hein? Vamos aos olhos, meninas, do nosso passarinho. Vamos lá. Pegar a tinta de tecido preta, tá? Vamos olhar a pontinha do pincel. O olho dos dois passarinhos é em formato de ovo. Sim, um ovo. Então, vamos lá. Eu vou apoiar o olho nessa parte aqui de cima da bolinha, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz o contorno do olhinho. E depois, a gente coloca o preenchimento. Depois, a gente preenche. Vocês estão vendo que eu deixei essa parte aqui do segundo olhinho aberta? É porque a gente vai puxar o bico do passarinho, ó. Apoiado aqui no olhinho, a gente puxa pra baixo. Afasta um pouquinho. Puxa pra baixo e afina, ó. E aproveitando, a gente vai deixar também as penas, né? Já desenhadas as penas do passarinho, que é o contorno, ó. Bota bem pouquinho na ponta do pincel a tinta preta e puxa, ó. Puxa os tracinhos, ó. E a gente também já vai marcar o pezinho desse passarinho, ó. Com a pontinha do pincel, puxa uma bolinha com a ponta do pincel, ó. Vai marcar três vezes o pincel. Aperta o pincel três vezes na unha, ó. De um lado, ó. Um. Dois. Recarregar mais um pouquinho. Três. Afasta um pouquinho. Mais três. Mais três. E a gente vai repetir o mesmo processo no outro passarinho, tá bom? Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Bom, voltei com a bandejinha de tinta Vamos lá na tinta branca E vamos preencher o olhinho desse passarinho Vamos embora Vamos lá na tinta branca Ainda com a tinta branca Onde eu fiz os risquinhos de preto Aqui do lado do passarinho A gente vai colocar alguns de branquinho também Bem pouquinho, tá pessoal? E eu vou colocar uns risquinhos também Dentro da barriguinha do passarinho Vou voltar aqui com a minha tinta preta Bem pouquinho a tinta na ponta do pincel E no passarinho rosa Aqui embaixo, no pé do olhinho dela É uma menina A gente vai puxar Os cílios No menino A gente puxa só dois Aproveitando para colocar o olhinho já Do passarinho Do passarinho Vamos lá Vamos lá na bandejinha com a tinta marrom Pegar um pouquinho de tinta marrom aqui Eu vou puxar um galhinho pra cá Vou acrescentar na minha bandejinha A cor salmão E a gente vai preencher o biquinho do passarinho Os pés do passarinho também Não tá pretinho Tirei o excesso da tinta Da ponta do pincel E a gente vai preencher aqui dentro Só aperta a pontinha do pincel Tira bem o excesso Pra não fechar todo o pretinho Do dedinho Na minha bandejinha Várias tonalidades de verde E incluí também o sépia E o amarelo ouro Eu dei uma clareada no sépia Peguei um pouquinho Peguei um pouquinho do branco E joguei aqui no sépia E peguei também um pouquinho do verde Esse acho que é o verde folha Verde folha E coloquei aqui do lado E botei branquinho Tá? Pra diminuir Porque a gente precisa prestar atenção Porque a gente tá Usando uma tonalidade de verde Mais escuro na esmaltação Tá? Então a gente precisa Clarear aonde tá escuro E colocar tonalidades mais escuras Aonde tem o fundo branquinho Tá? Então basicamente O que a gente vai fazer agora É espalhar a folhinha Vamos lá O que a gente vai fazer agora? 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 Tinta marrom, tá? Boleador, tinta branca. Bom, pessoal, esse é o resultado final da nossa decoração de passarinhos. Olha que gracinha, que fofinho que eles ficaram. Eu simplesmente amei, tá? Pessoal, gostaram do tutorial de hoje? Eu amei fazer essa nail artes pra vocês. Se você gostou e se inscreveu já no canal. Já deixou seu like? Vou esperar você deixar o like. Deixou? É isso aí, gente. Deixa aqui nos comentários, comente aí. Se você gostou, comente. Se não gostou, comente também, porque isso ajuda muito a engajar o canal, tá? Isso nos fortalece também, tá bom? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!